Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado, a sua intervenção, embora tenha tido um caráter um pouco generalista de avaliação da prática do Governo, incidiu sobre alguns aspectos importantes da área da agricultura e das pescas. E, de facto, Sr. Deputado apontou ali situações que merecem o nosso debate, a nossa reflexão e a exigência de tomadas de medidas urgentes por parte do Governo. Falou das questões da pesca da sardinha, poderíamos também falar dos problemas relacionados com a colheita do tomate, que recebemos informação muito recentemente, sobre a sempre polémica questão dos seguros agrícolas, por exemplo, que merecerá, com certeza, um debate mais aprofundado e trouxe outros temas. Mas eu, se me permite, Sr. Deputado João Ramos, gostaria de, neste minuto que tenho, para me dirigir a si, falar de uma única situação, da situação dos rendeiros da herdade dos machados. O Sr. Deputado, e bem, colocou este problema. Eu acho que nós estamos perante uma situação que é uma situação que não tem, até é difícil qualificar, porque a política faz-se de ideias, faz-se de causas, faz-se de impulsos, mas também se faz de compromissos e também se faz da palavra que é dada, sobretudo às populações. E este exemplo da herdade dos machados, e eventualmente, por isso, Sr. Deputado, se me permite, nem a bancada do PSD, nem a bancada do CDS lhe dirijem a alguma palavra, este problema dos rendeiros da herdade dos machados não tem qualificação, Srs. Deputados. Há um compromisso de um governo que até por acaso era o vosso governo. E neste momento temos uma situação que é um secretário de Estado que faz um despacho num gabinete em Lisboa, provavelmente sem nunca ter ido à herdade dos machados, e diz que aqueles herdeiros, que aqueles rendeiros e os seus herdeiros deixam de ter direito às terras que toda a vida trabalharam. Isto é inadmissível. E, de facto, esta Assembleia tem de tomar uma posição muito firme sobre esta matéria. Porque querem retirar 2 mil hectares, como disse. 2 mil hectares. A humerdade que já tem 4 mil. Mas nós sabemos bem como é esta... O querer sempre mais de alguns agrários, dos grandes agrários. Lembrando-nos bem como os grandes agrários querem sempre tudo e querem mais um bocadinho. Têm 4 mil hectares, mas existem aqueles 2 mil hectares que estão dados por direito aos rendeiros e mesmo assim querem ficar com eles. Por isso, Sr. Deputado João Ramos, era esta a questão que eu queria deixar. Se acha que isto é sustentável e se me acompanha, tenho a certeza que sim, no apelo a esta Assembleia da República. Quero concluir, Sr. Deputado. E concluo, Sr. Presidente, não nos calemos. Não vamos deixar que a terra destes rendeiros lhes seja tirada. Vamos fazer isso em nome da dignidade de quem trabalha à terra ainda, Srs. Deputados.